Reflexão do Evangelho, com Alceu José Facu. Paz e bem a todos os ouvintes da Rádio Construtiva e as emissoras em cadeia conosco neste dia. Queremos levar até você uma mensagem de amor através de Jesus Cristo no Evangelho de hoje de João, capítulo 6, versículo 24 a 35. Domingo 5 de agosto de 2018. Caríssimos e amados irmãos e irmãs em Cristo, abracemos juntos este momento de graça e de luz divina. Consagremos nossas lutas e nossos deveres diários no Deus Altíssimo. E Ele nos guiará com sua luz todos os dias. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando o povo viu que nem Jesus e nem os seus discípulos estavam ali, entraram num barco e foram à procura dele em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do lago, perguntaram-lhe, mestre, quando é que chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes, vocês procuram-me porque comeram até ficarem satisfeitos e não por compreenderem o significado dos meus milagres. Trabalhe não pela comida que se acaba, mas pois aquela que dá a vida eterna. Essa é a comida que o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, lhe concedeu esse poder. Perguntaram-lhe então, o que devemos fazer para cumprir a vontade do Pai? Jesus respondeu-lhe, a vontade de Deus é que acreditem naquele que Ele enviou. Eles replicaram. E que sinal nos mostra para vermos o teu poder e acreditarmos em ti? Que milagre nos vais mostrar? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como lemos na Sagrada Escritura. Deus deu-lhes de comer pão vindo do céu. Disse-lhe então Jesus. Fique sabendo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão que Deus dá é aquele que veio do céu e dá a vida aos homens. Disseram-lhe então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou esse pão que dá a vida. Aquele que aceita nunca mais terá fome e aquele que acredita em mim nunca mais terá cedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O pão descido do céu. É interessante nós vermos que os discípulos que procuravam Jesus e as outras pessoas não entenderam o significado da partilha do pão, do grande milagre da transformação do pão para o bem deles, para a comida deles. A multidão de hoje somos nós que perseguimos os sinais prosperados e poder do sucesso e percebemos o significado das coisas que nos são necessárias. Nós também, como aquele povo que seguia Jesus, procuramos sinais que nos deem garantia de que iremos conseguir alcançar os nossos propósitos, nossos sonhos e nossos desejos humanos. Jesus anunciou para nós a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, o projeto de Deus Pai, o alimento que hoje nos sustenta na caminhada espiritual e fortalece a nossa alma. Por isso, precisamos nos colocar numa perspectiva espiritual a fim de entendermos Sua Palavra, pois Ele fala ao coração do homem e não a sua mente ou seus entendimentos humanos. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que fez morada em nós e caminha conosco todos os dias de nossa vida. O pão que foi providenciado pelo Pai como verdadeiro alimento para a alma do homem e para a vida. Não entendemos os verdadeiros sinais que Deus nos dá, pois vivemos cegos pela nossa própria humanidade, que só quer que prestemos a acolhida às coisas deste mundo. Jesus é o alimento do qual o Pai pôs o seu selo de garantia e, por isso, Ele mesmo nos adverte. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna que o Filho do Homem vos dará. Se levássemos em considerações essas recomendações do Mestre, nossa vida deixará de ser um fardo pesado e passaria a ser uma presença de Deus marcante na nossa caminhada. Se o nosso dia a dia fosse um ato de entrega e abandono aos planos de Deus, com certeza nós daríamos mais atenção à realidade que alimenta a nossa alma. Agindo assim, viveríamos em paz no Espírito e abraçaríamos muito mais as causas de Deus no dia a dia de nossa caminhada. Podemos assim dizer, Senhor, dá-nos sempre desse pão. É o que devemos pedir a Jesus a cada instante da nossa vida, assim saciar a nossa fome espiritual, mas também a nossa fome material de ajuda, de compreensão, de estar em saída e ir ao encontro dos outros. O povo, ao ver que Jesus não estava ali, foi à sua procura. E eu procuro Jesus quando e aonde? Você procura-me por meio do que nos pede Jesus. Por que que estás me procurando, diz Jesus aos discípulos, só porque saciaram a fome? E nós hoje procuramos a Jesus quando? Para garantir uma vida mais fácil? Para sentir emoções já sentidas? Ou porque quero mesmo escutar o que ele pede para cada um de nós e realizar o seu projeto? Ainda Jesus, eu sou o pão que dá vida e a amizade de Jesus é o nosso alimento, é nossa garantia no dia a dia de nossa vida. Como nós vivemos? Ou ainda nós procuramos nos satisfazer de outras coisas nesse mundo? O que você tem feito para provar desse pão? Você ainda está esperando o pão do céu? Ou já acolheu a palavra de Jesus Cristo e percebeu que ele está vivendo em seu coração? E que há esse Jesus que você tem que levar e ajudar a realizar o projeto do Pai? Você sente a necessidade de se alimentar do corpo e sangue de Jesus Cristo? Todas as vezes que você vai à celebração? Pensemos nisso enquanto eu lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Evangelho Com Alceu José Facu Contra Salmo do Evangelho O Evangelho Sessão do Evangelho Alceu José Facu